E assim começa a nossa história. No meado de fevereiro, comecei a me sentir muito mal. Achei que estava ficando doente e fiquei por vários dias assim. Foi então, no dia 27 de fevereiro, que eu liguei para o futuro papai. Contei sobre a minha insegurança. Fui à farmácia, comprei um teste e adivinhem, dois tracinhos. Não vou negar, na hora sim me bateu um medo e um pouco de desespero. Estávamos agora juntos, eu, você e seu irmãozinho. E é claro, eu chorei. Liguei logo para o futuro papai, dei a notícia, fiz o exame de sangue e pronto. Confirmado. E o sonho dele realizado. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. 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 Logo depois descobrimos que sim, era tão sonhada menina. E tudo foi tomando forma. Preparamos tudo lindo para sua chegada. Não víamos a hora de te conhecer, ver como você era, pegar na sua mãozinha e te dar todo o amor do mundo. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Exatamente no dia 18 de outubro de 2020, às 13 horas e 3 minutos, pesando 3,3 kg e com 47 cm, você chegou. E eu não me contive de tanta felicidade. Mas logo depois veio o desespero. Você nasceu praticamente sem vida. E com poucas horas de nascida, teve que lutar para viver. Tiveram que te reanimar. Ficamos todos preocupados. Mas Deus foi misericordioso e você era a nossa promessa. E eu pedia dentro de mim que se cumprisse. E você, como uma vitoriosa, respirou e veio para os meus braços. Com três dias tivemos alta e viemos para nossa casa. Você logo promoveu seu irmãozinho a irmão mais velho. Ele não saía do seu lado e ninguém podia chegar perto de você. Ela é perfeita. A felicidade chegou há dois anos atrás e trazia um nome, Maria Eduarda, a minha filha que eu tanto sonhava. Eu quero lhe desejar um segundo aniversário muito especial, com muita diversão, alegria e sim, uma grande festa. Você sempre será a menina dos meus olhos, a razão de todo o meu viver, o motivo de todo o meu sorriso. Ao seu lado, o papai se sente mais forte, corajoso. Eu quero que esse dia seja muito especial para você. Que você possa curtir, brincar e com o tempo, for ver esse vídeo, você possa chorar e se alegrar. E ver que o papai te ama muito. Te amo, minha princesa. Feliz aniversário. Eu prometo, pode contar comigo sempre. Minha filha, no dia de hoje, quero te desejar as melhores coisas da vida. Saiba que estarei aqui, para você e por você sempre. Você era o que faltava para a mamãe estar totalmente completa. Serei sua melhor amiga e confidente pelo resto da vida. Feliz dois aninhos. Minha menina elevada, te amo demais. Vai ser meu melhor amigo para sempre, não vai? Irmãozinha, quero te desejar feliz aniversário. Obrigado por trazer alegria à nossa casa. Eu vou te proteger para sempre. Te amo. É a nossa família. Mas é que você me faz tão bem, me faz querer amar. O amor me disse que é tão bom amar, então eu escolhi amar você. E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você. O amor me disse que é tão bom amar, então eu escolhi amar você. E eu confesso que o amor, dessa vez acertou, me apresentou você. Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, ó meu bem, não chore não, que eu vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, que eu vou cantar pra você. Um anjo do céu que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Quem é a poderosa? É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Apaixonou Apaixonei Você apaixonou Apaixonei também Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa A minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você